O torcedor palmeirense, é um grande jogador, como vocês estão falando. Seria um presente maravilhoso para o torcedor palmeirense. Exatamente, o Bruno deve estar pensando com muito carinho, o Paulo Nobre também. Porque é um grande nome e quem não quer ter um cara do naipe do Alex, né? E não é, Neto, que ele tem uma história. O que eu faço para você? Eu dou, ó... O Mário Gobi, dá o Douglas, dá o Douglas para o Curitiba. Dá o Romarinho, mais dois escanteios. Um tiro de metro. Um tiro de metro. Dois contra-ataques. E dois fardamentos e um contra-ataque. Pronto. Dá. E pega o Alex para o Curitiba e vem aqui para o Parmeiras. Faça isso. Dá. Dois fardamentos, dois escanteios, um tiro de metro, o Romarinho e o Douglas. O meião todo lixado. E o meião. Daquele do leão. Isso, aquele meião do leão. E aí, traz o Alex para o Curitiba. Pode falar algo. A contratação do Alex não significa apenas a contratação de um ídolo. Não. É de um jogador que está rendendo, jogando em alto nível. Porque às vezes contrata, porque ele teve uma bela passagem no Palmeiras. E aí chega um jogador em fim de carreira acabado. E cumpre seis meses de contrato e despede do futebol. Não é esse o caso. Aí, Willian, você que foi para o Cruzeiro, que ficou um ano no... Metaliste. Metalista. Metaliste. 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 É o time do Xavier, né? Isso, do Cleito. Do Cleito, que joga muita bola. Aí você chegou lá, vai um ano, fica lá fora. Vem meio com desconfiança. Aí foi o Borges que saiu do Santos com desconfiança. O Dedé, que saiu do Vasco, porque também fez um ano muito ruim. O Ricardo Goulart, que sai do Goiás. Aí vem o Newton, que ninguém sabia que jogava. E para mim foi o melhor volante do campeonato. Aí você pega o Everton Ribeiro, que o Mano Menezes mandou ele embora. O Mano Menezes mandou ele embora. O Mano Menezes mandou ele embora do Corinthians. E hoje ele é o melhor jogador do futebol brasileiro. Chama-se Everton Ribeiro. O Alex, o que eu quero dizer é o seguinte. O Alex ainda é muito falado pelo torcedor cruzeirense. E o que você pensa dele jogando futebol? Você que estava jogando contra ele até pouco dia aí. Acho que ele é um espelho, né? É referência, né? Como você falou, ele é um monstro, né? Eu, particularmente, sou fã do futebol dele. É da forma que ele joga. Então, não tenha dúvida que lá no Cruzeiro ele é muito querido, muito querido. Tem uma história linda dentro do Cruzeiro. E... Pode colocar... Desculpa, Willian. Pode colocar o Hernando aqui. Aqui é programa ao vivo. Coloca o microfone a ele aí, o Walter. É o Walter do Goiás, está ali. Microfonando. E pode microfonar, o Hernando. Termina aí, Willian. Desculpa. Eu acho que é um jogador de muita qualidade. A gente tem certeza que se continuar no Curitiba ou vir para o Palmeiras, enfim... É um jogador que tem que estar em atividade porque... Jogou muito, né? É, joga muito e é importante para qualquer equipe. Você foi emprestado por um ano com o Cruzeiro. O seu passe foi vendido por 10 milhões de reais do Corinthians pelo Metaliste? Foi isso? 6 milhões de dólares. 6 milhões de dólares. E você foi emprestado por um ano só? Por um ano. Com opção de compra do Cruzeiro, né? E aí... Tipulado em 4 milhões de euros. E o que está rodando? Vai ficar? Não vai ficar? A vontade é ficar, né? Continuar trabalhando e... Alguém já conversou? Não, ainda não teve nenhuma conversa. Meus empresários também devem ter alguma coisa encaminhada com o Cruzeiro para começar essa conversa. Tá certo. É o seguinte, vamos mostrar agora aqui os artilheiros? A resenha dos artilheiros. Era mais humilde quando jogava no Mugiminim. Chegava na hora certa. Vamos lá. Artilharia de peso. Quem mais foi para a rede em 2013 foram os menos conhecidos. Nada de atacante badalado, não. Exceção feita ao Meia Lex, que voltou com tudo ao Coritiba. Ederson do Atlético Paranaense foi o grande artilheiro do Brasileirão com 21 gols. William da Ponte Preta confirmou a fama de goleador, foi artilheiro do Paulistão e ainda deixou sua marca no campeonato brasileiro. Marcos Aurélio do Esporte foi o vice-goleador da Série B, onde o bom e velho Magno Alves também foi destaque. Aos 37 anos, o jogador do Ceará foi para a rede 34 vezes esse ano. Também com 34 tentos anotados, Bruno Rangel foi determinante para colocar a Chapecoense na Série A do Brasileirão do ano que vem. Mas o maior de todos é ele. Ninguém marcou mais gols em 2013 do que Hernani. O brocador estufou as redes 36 vezes. Foram 12 gols de artilharia isolada do Carioca. Na Copa do Brasil, onde o Mengão foi campeão, o Camisa Nobe também foi o goleador com 8 gols. Além, é claro, do posto de vice-líder do quesito no Brasileiro, com 16 bolas nas redes. Aos poucos, Hernani vai ganhando grife e status de craque no Mengão. Enquanto isso, os mais badalados... Sem comentários, né? É o seguinte, quero mandar um abraço para o pessoal do Bar do Lu, em Assis, né? Para Jorisete e a rapaziada que está assistindo a gente lá. Um beijão carioso para toda a cidade de Assis. E daqui a pouco eu vou fazer o PES 2014, ó. Você aí, paixão, estratégia, desempenho, o verdadeiro futebol voltou. Deixa eu ver se tem aqui o Hernani, tem o Elias, tem o D'Alessandro, tem o William. Hernani, é brincadeira, você não está aqui, está sem moral, Hernani. Está Sidorff, Edu Dracena, Hermeson, Dedé, Juninho, Luiz Fabiano, Ronaldinho Gaúcho. Você não está aqui no PES 2014. É brincadeira, hein? Mas no joguinho está porque o artilheiro do ano, 36 gols na temporada, artilheiro do ano, 18 gols no Maracanã. O que você pode falar dessa fase sua do Flamengo? E se te surpreendeu, de certa maneira, a falta de respeito que algumas pessoas tiveram com você quando você saiu do Mungibiri e veio aqui nos Donos da Bola e que ninguém colocou uma fé em você e que você mostrou o jogador que você é, o brocador. Primeiramente, boa tarde a todos. Me dá a camisa aí antes que o Ronaldo pegue. Pedir desculpa pelo meu atraso, né? Imagina, é que está muito trânsito. Mostra o trânsito aí que ele pegou. Pode mostrar aí o trânsito. Está muito trânsito. Mostra o trânsito que ele pegou, a gente sabe. Olha lá. Não tem trânsito nenhum, né? Facinho para você chegar, velho. Olha lá. Que trânsito que tem. Passa aí do túnel para vir para cá. Passa aí do túnel para vir para cá. Passa aí do túnel, não tem ninguém, velho. Estou brincando aí, não. Pode falar. Então, minha chegada no Flamengo não foi fácil, né? Tinha grandes jogadores como o Love, o David, e eu sabia que ia ser difícil, né? Mas eu vinha de... Você chegou com a terceira opção. De um artilheiro, vice-artilheiro do Campeonato Paulista. Então, meu ano 2012 não foi ruim, que eu cheguei no Flamengo e fiz três gols, mas eu vim de vice-artilheiro do Campeonato Paulista. Está sendo os gols seu. Quantos gols fez no Mugir? 13? 16 no Mugir. 16 gols do Mugir. O Mugir foi importante para você, até para que você pudesse conquistar essa fama hoje que você conquistou na equipe do Flamengo. Sim, sem dúvida. O Mugir foi muito importante, né? Eu saí do Paraná e aceitei jogar o Campeonato Paulista pelo Mugirinho. Antes de sair do Paraná, eu estava no São Paulo, né? E ali foi onde eu recomecei a minha vida, né? O Mugir me deu essa oportunidade, eu abracei. E graças a Deus cheguei o Flamengo num momento não muito bom e em 2013 eu comecei do zero, né? O Flamengo reformulou o time e chegou grandes jogadores como o Paulinho. Pressão forte. Pressão. O Elias me ajudou bastante. O Léo Moura, o Renato Abreu. Então, graças a Deus eu fui feliz e o ano de 2013 maravilhoso. E aí, Ronaldo? Perguntas você e o Botelho? É simples também saber do cara pelo seguinte. Quando você fez o dono da bola lá no Rio de Janeiro com o Adilho Andrade, eles comentaram da sua chegada lá. Verdade, né? Da forma que você chegou, da forma que você tratou todo mundo. E isso eu acho que faz parte também do seu crescimento. E o que o Jaime fez por você também. É, o Jaime também. O Jaime, muito importante na minha chegada no Flamengo. O posicionamento. Eu queria saber porque as coisas acontecem tão rápido no futebol que muita gente acaba esquecendo. Mas o posicionamento na era mano, que estava trabalhando com você, e depois para o do Jaime, qual foi a diferença? Eu, particularmente, eu sempre vou falar do Jaime, que o Jaime me acompanhou desde a minha chegada no Flamengo, né? O Jaime já conhecia um pouquinho do Flamengo, né? E o Jaime sabe o que tem que fazer para jogar no Flamengo. E na chegada do Mano, ele optou pelo Marcelo Moreno. Eu respeitei ele e continuei trabalhando. E sabia que eu ia ter uma nova oportunidade, né? E quando essa oportunidade apareceu, eu, graças a Deus, eu aproveitei da melhor maneira e fui fazendo meus gols e garantir minha vaga de titular novamente. E aí, Hernani, sobre justamente o Marcelo Moreno. Você já estava no Flamengo e todos os dias vinha informação. Marcelo Moreno está chegando, está chegando. E você estava lá dentro. Como que é lidar com esse momento? Sabendo que você está à disposição, trabalhando o tempo todo e todos os dias na imprensa pipocando informação que vem um jogador do nível do Marcelo Moreno, que é um nível altíssimo. E você acabou mostrando que já estava lá dentro. Botelho, eu respeito muito a sua opinião. O Marcelo Moreno, ele é só um bom jogador. É, então, um bom jogador. Para mim, bom jogador. Bom jogador. Mas o treinador tirou o cara que estava jogando e fazendo gols para colocar o cara. O Mano tirou e colocou. E uma outra pergunta dentro dessa também. Muita gente questiona que você é um jogador que não tem uma boa técnica. Como que você convive também com isso? Simplesmente deixa para lá? Eu não tenho que ter técnica, eu tenho que fazer gols. Ou você se considera um jogador de uma técnica apurada? Olha, na chegada do Moreno, eu conversei bastante com ele. Para mim, ele é um excelente jogador. Fora de campo, ele é uma excelente pessoa. Conversei bastante com ele e ele falou, pô, Ana, dependente de quem for jogar, vamos ficar amigos porque aí você vai ajudar bastante. Falei, não, sem problema. Vai jogar quem tiver melhor. E eu fiquei chateado. Porque eu vim de artilheiro do Campeonato Carioca e começou o brasileiro. Na primeira partida, eu joguei 45 e saí do time. Justamente por isso que eu te perguntei. Então, eu sabia que ia ser mais uma fase que eu tinha que enfrentar no Flamengo, né? Em nenhum momento você pensou em sair? Não. Você falou, não, vou vencer aqui. Não, desde quando eu recusei a proposta do Havaí, que eles queriam fazer a troca do ano passado, desde o momento eu falei, eu tenho que vencer no Flamengo, eu quero sair dessa torcida. E as coisas foram acontecendo, foram acontecendo. E jogava, voltava para o banco, jogava, voltava para o banco. Toda vez que o Marcelo Moreno ia para a seleção, eu jogava, entrava, fazia gol. E quando voltava, eu tinha que retornar ao banco. Então, eu fui superando tudo isso e esperando essa nova oportunidade. E a partir do momento que o Jaime entrou, o Jaime já conhecia o meu trabalho e me deu essa oportunidade. E graças a Deus as coisas foram acontecendo e consegui até manter no time e continuar fazendo meus gols. Olha, assim, dá para pegar aquela imagem que eu fiz a final lá contra o Atlético Paranaense, mostrar a torcida do Flamengo, mostrar o Maracanã. Vocês têm condições de fazer isso para mim aí, Renato? Do gol que o Hernani fez, o segundo gol, coroando. Se um jogador que mata a bola do jeito que ele matou ali, espera a saída do goleiro e mete por cima, não é possível que ele não tenha habilidade. Mas cada um tem a sua opinião. Mano Menezes, parabéns. Se tem uma pessoa que o flamenguista tem que fazer isso aqui que eu estou fazendo, nome do pai, do filho, do espirito. Mano Menezes, você é o cara mais importante para o Flamengo. Você deu o título para o Flamengo. Você deu o título para o Flamengo. Quando você saiu, você deu o título para o Flamengo. E o Jaime foi e entendeu tudo isso aí. Você, quando chegou no time do Cruzeiro, também não chegou como titular, né? Você teve que, aos poucos, mostrar o seu potencial, até porque tinha Borges, Everton Ribeiro, Ricardo Goulart. E aí você teve que, aos poucos, ganhar a posição também. E tanto é que você fez gols importantíssimos para ganhar esse título brasileiro, né, William? A concorrência era muito grande, né, Neto? Eu sabia, desde a minha decisão que eu tomei, que eu aceitei a proposta do Cruzeiro para voltar ao Brasil. Só o Cruzeiro foi atrás de você ou foi algum outro clube? Não, foi apenas o Cruzeiro. Mas foi uma situação também muito rápida e Deus preparou tudo certinho e estou muito feliz. E eu sabia da concorrência, né? Porque atacante de muita qualidade, mas também confiando no meu potencial e cheguei muito bem recebido. Que isso é uma coisa importantíssima, né? Acho que você chegar no grupo... A estrutura que tem o Cruzeiro é demais, né? Demais. Desde a parte do pessoal da diretoria ali, que dá todo um suporte familiar. O Valdir é um baita de um cara. Pô, muito, muito. O Valdir é um cara... 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 São duas pessoas maravilhosas, dois caras incríveis que tem, que dá uma retaguarda incrível para a equipe do Cruzeiro, como o Eduardo Maluf. Então, e... Trabalhando forte, né, Neto? Procurando meu espaço, como eu sempre fiz e... Graças a Deus, é... Consegui conquistar isso, né? Ser importante e... E o mais válido era que todo mundo se respeitava, né? Diferente de quem jogava, tinha esse respeito, todo mundo trabalhava, até porque a gente tinha um grupo forte. Por isso que ganhou o título de uma maneira inteligente. Por isso que se sobra, né? Se tornou campeão. Por que que o Fábio não é convocado para a Seleção Brasileira, na sua opinião, você que é especialista, espalma goleiro Ronaldo! É, hoje em dia a gente escuta muito... Ou você não gosta do Fábio como goleiro? Não gosto, gosto do Fábio... Cresceu muito, né? Cresceu muito com a camisa do Cruzeiro. Já tem cinco anos lá, né? Então, merece ter... Mas o que acontece é o seguinte, que a gente tem... Mas eu... É, um cargo de confiança do treinador, eu não sabia dessa. O cara tem que ser bom, o cara tem que ser... Tem que ter confiança do treinador, o cara não pode tomar gol, o cara não pode respirar errado. Eu acho que por isso, por isso ele não está na Seleção Brasileira, porque ele acho que não trabalhou com o Filipão, não teve afinidade com o Filipão, porque o Filipão gosta muito disso. Agora eu quero ver também, lembrando aqui, que vai ter agora um goleiro também que não vem jogando, e um goleiro da Série B no quadro da Seleção Brasileira. É, eu não sei como é que o Filipão vai fazer aí. Mas uma coisa interessante, Neto, o Ronaldo falou, o goleiro é cargo de confiança. Se você viu que o goleiro tem potencial, você nunca trabalhou com ele, você tem que trabalhar com ele para você adquirir confiança, então convoca o cara. Eu já não penso assim, eu acho que você tem que convocar o melhor. E o Fábio hoje é um dos melhores. E hoje o Fábio, goleiro do Cruzeiro, é o melhor goleiro do futebol brasileiro há mais de três anos. Mas aí, eu acho que ele é espanhol. É que ninguém sabe disso. Você também não sabia, né, Toshiba? Ele é espanhol, só que ele joga aqui no Cruzeiro, ele é espanhol. Por isso que ele não é convocado. Ele é espanhol, não, ele é japonês. Ele é japonês, por isso que ele não é convocado. Ele é japonês. Aí o Diego Costa, os caras querem trazer o Diego Costa. Ah, vamos trazer o Diego Costa. Aí não pensa no Hernani, que é artilheiro do ano com 38 gols. Não pensa no Hernani, que tem 36, o Hernani que fez 16 gols. Aí não pensa no Diego Tardelli, que foi campeão da Libertadores, que jogou pra caramba, que vai disputar muito. Não, vamos trazer o Diego Costa lá do Atlético de Madrid. Sabe o que é? Não é cargo de confiança. Aí é quem é empresário de quem, meu irmão. Aí quem é empresário de quem. Aí quem tem mais força. A verdade verdadeira é essa. Vamos ver um gol narrado do Hernani e vamos ver um gol narrado aqui do Toshiba. Mária, desviou, defendeu, olha o gol, olha o gol. Gol do Cruzeiro do Índia. Gol do Cruzeiro do Hernani. Vai acabar, vai acabar. 2 a 0, pediu a bola. Campeão da Copa do Brasil, Flamengo Hernani. Esse foi o gol mais importante da sua vida até agora? Sem dúvida, né? O gol que finalizou o jogo ali e essa torcida gritando aí acho que não tem preço. Só, soltando lá pra saber. O que é jogar no Flamengo? Porque eu que joguei no Corinthians, o Willian que jogou no Corinthians, o Ronaldo que é um dos maiores ídolos da história do Corinthians. A gente sabe que é jogar num time de massa. A verdade é que a gente aqui não tem muita sabedoria do que acontece, por exemplo, nos outros estados, né? A gente só sabe quando a gente vai lá trabalhar. Eu fui trabalhar no jogo do Flamengo e falei, não é possível, essa torcida é brincadeira. É impressionante. O que essa torcida representou até em relação a você permanecer no Flamengo e hoje ser o artilheiro do ano com 38 gols e o cara que mais gols fez no Maracanã, na era nova do Maracanã, é você. Não é o Zico, não é o Maradona, não é o Pelé, não é o Jairzinho, não é o Gerson. É você, Hernani. Como que isso tá... Isso já caiu? Você já pensou sobre isso? E a sua permanência no Flamengo até quando? Eu queria que você falasse sobre isso. Olha, né, eu quando criança, em 2001, eu fui visitar o Maracanã, né, como torcedor. E eu entrei na arquibancada e olhei, dei a volta olhando ali e falei que um dia eu tinha sonho de jogar no Flamengo. Você jogava futebol? Não, 14 anos. Eu tava na BB de São Paulo, fui jogar um interclubs aqui na Granja Comarim, no Rio de Janeiro. E imaginando ser ídolo da torcida do Flamengo um dia, né, eu falei, meu Deus, será que um dia eu vou ser ídolo dessa torcida? E hoje eu tô... Você pensou nisso? Passou isso pra sua cabeça? Eu pensei, né? As crianças, quando jogador, você pensa em ser ídolo de uma torcida, né? E a do Flamengo é a maior, não tem jeito, né? E a partir do momento que eu entrei no Maracanã na final e olhei... É que a torcida do Flamengo é a maior, você tá de sacanagem comigo, você tá louco? Mas é mesmo. Maior por quê? Quem disse que é maior? Claro. Um pouquinho maior. Alguns milhões maior que é do Corinthians. Uns 10. Tem dois torcedores. Você mete não que você não sabe o que é isso. É só você e o Zezinho da farmácia lá. É que você não se mete não que você não sabe o que é isso aí. É só você, Hernani e o Zezinho da farmácia lá da posse que é torcedor do Flamengo. Mas é a maior torcida sim. Mas é a maior torcida, a gente respeita isso. O Corinthians tá chegando lá. Mas é a maior torcida e é uma baita de uma torcida, Hernani. Sim, quando joga no Maracanã a torcida comparece mesmo e o calor da torcida de perto ali é fundamental pro Flamengo ganhar os jogos no Maracanã, porque a partir do momento que entra ali no Maracanã fica difícil ganhar do Flamengo, porque aquela torcida empurra do início ao fim, né? E você, o que você sentiu em relação... Você não jogou no estádio quando tinha geral, né? Você não chegou a jogar? Não, não cheguei a jogar. Você só jogou nesse estádio, porque quando tinha geral era gostoso, né, Ronaldo, quando a gente ia lá, né? Mas é, parecia grande demais o campo, né? Era impressionante o Maracanã. E o gol que você fez no meio de campo, você falou pra ele, time do time dele? Não, mas isso aí faz parte do passado. O que é passado é passado. Você já mostrou pra ele? Agora tem outra coisa. Eu aqui, eu falei, ó, o Flamengo ganha o campeonato do Brasil com dois gols do Brocador. Você me arrebentou. Você fez só um. É verdade. Eu achava que ia dar trecho pra o Anaense. Eu só te falo uma coisa. Você fez uma pergunta pro Hernani. O que é jogar no Flamengo? Você vai ficar no Flamengo? Tem um contrato até 2016. Que é 2016. Legal. Eu tenho um amigo, o Thiago Granato, ele foi empresário do Luizão. E ele me contou que quando o Luizão foi pro Flamengo... Thiago de bom dia, o Thiago? É, o Thiago. Ah, o meu é o Thiago. E ele me contou que quando o Luizão foi acertar com o Flamengo, o Luizão conversou com ele. O Luizão ligou pra ele depois pra falar, olha, acertei com o Flamengo. Ele disse que quando ele chegou pra conversar com os dirigentes do Flamengo, ele passou por um caminho onde eu não lembro se é um museu do Flamengo alguma coisa que tinha vibração da torcida que ele foi andando e arrepiando, arrepiando. Ele falou, poxa, já sonhava em jogar aqui, já sai daqui com o contrato assinado, não importa o valor. Só comunicou o empresário depois, já fechei. Mais ou menos isso. O Flamengo tá preparado pra Libertadores, que é um campeonato importantíssimo. Vocês conseguiram ganhar a Copa do Brasil, deixaram de um pouco de lado a equipe, o campeonato brasileiro. O que você pensa sobre a Libertadores pro ano que vem, ano de Copa do Mundo? E se você pensa ainda que há uma esperança de você ser convocado pra seleção, até porque o Fred tá sem jogar, a seleção brasileira aí ainda tem algumas opções aí com o Filipão aí, do Robinho, alguma coisa a mais. E saúde, o que que tá tossindo aí? Quer xarope? É o Felipe 9,5. Quer xarope? Ó o Felipe, tá tossindo, dá xarope pra ele. Ô mel, né? Dá mel. Se tiver diabetes, então morre. Então, né, o Flamengo já tá se preparando pra Libertadores, vai ter contratações, que a Libertadores é um campeonato muito difícil, né? Então, tem que reforçar o time, sim, e nós jogadores sabemos da importância de chegar jogadores de qualidade no grupo, como o Cruzeiro tem um excelente time, por isso conquistou o Campeonato Brasileiro. Então, o Flamengo pensa ter um bom time também pra disputar a Copa Libertadores. E se eu falar que eu não tenho o sonho de jogar na seleção, vou estar mentindo, acho que todo jogador profissional tem o sonho de jogar na seleção, defender o seu país, então, se um dia isso acontecer, ia ficar muito feliz. Vamos colocar o som do Flamengo aí, esse hino maravilhoso, e a torcida do Flamengo. Depois nós vamos falar do Cruzeiro. Que rino lindo, hein? O Flamengo no mundo. Bonito, hein, né? É demais o Flamengo. Mostra aqui a segunda camisa que eu tenho do Hernani, do Flamengo. Tá aqui, ó. A camisa do Flamengo. Essa camisa maravilhosa do Flamengo, que é um dos maiores clubes do mundo, diga-se de passagem, um dos maiores clubes do mundo. E com essa nova administração do Eduardo, eu tenho certeza que o Flamengo daqui cinco anos ganha duas, três Libertadores. Porque o presidente novo da equipe do Flamengo é um cara visionário, um baita cara. Eu não o conheço pessoalmente. Só de ter conversado com o Zico e o Zico ter me falado isso, eu confio plenamente no Zico. E ele já fechou com o Jaime, hein? Até o final do mandato dele. Isso é interessante. E que é, certeza, é isso aí. O Cruzeiro que foi campeão brasileiro e também vai disputar Libertadores. O que o Cruzeiro tá fazendo e queria que mostrasse aí também o Cruzeiro aí, Renato? Olha, acho que o planejamento tem que manter, né? Até como o Hernani falou, né? Tem que ir em contratações e o Cruzeiro já se prepara pra isso. Sabemos que tem um calendário puxado e competições como o Brasileiro e a Libertadores que são difíceis e a gente sabe que tem que reforçar mesmo. E a gente tá no caminho certo, tem um grupo muito forte, muito qualificado, que em 2014 possa ser melhor ainda do que em 2013 aí com títulos. Toco o hino do Cruzeiro aí, por favor. Nós estamos aqui com o campeão da Copa do Brasil e o campeão brasileiro e dois jogadores que vão disputar Libertadores e aí o Marcelo Oliveira, grande ídolo, baita jogador do Atlético Mineiro. Foi um meio esquerda que jogou muita bola, trabalhou muito bem na Copa do Brasil com o Cruzeiro, com o Curitiba e chega a disputar o título brasileiro, consegue o título brasileiro e com desconfiança de muita gente por ser ídolo do Atlético, né Hugo? É, mas todo mundo é.